Pinta a cara de bebê Abram as continhas da floresta Garantido vai passar E o show vai começar O chão do planeta estremece A emoção predomina A multidão está chegando Vem dobrando a esquina Vem cantando belas voadas A cadência da batucada Vem meu boy Vem meu boy Pinta a cara de bebê Abram as continhas da floresta Garantido vai passar E o show vai começar Esquivar as portas do coração Deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor Não deixe o vermelho Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom Quem diz que nunca teve um grande amor Não deixe o vermelho Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom Pinta a cara de bebê Pinta a cara de vermelho Abram as continhas da floresta Garantido vai passar Garantido vai passar Garantido vai passar E o show vai começar Esquivar as portas do coração Deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve uma paixão Quem diz que nunca teve um grande amor Não brincou de bom Não conhece o garantido Não conhece o garantido Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom E tem 19 Não conhece o garantido Garantido vai passar Garantido vai passar Inimitável Inimitável